A comunidade passa a palavra, nasceu na época da pandemia, quando vivemos o recolher obrigatório como medida de mitigação ao COVID. Numa altura em que não havia pessoas a circular nas ruas e o medo do desconhecido pairava, nós sentimos a enfrentar este vírus e a dar de comer aos que mais precisavam, os moradores de rua. Desde então, procuramos não deixar passar em branco épocas especiais como esta. Este trabalho só tem sido possível graças aos nossos parceiros, que contribuíram de forma direta ou indireta para esse trabalho e por isso e muito mais o nosso muito obrigada. Passa a palavra, mais uma missão cumprida. A palavra que trazemos para as pessoas é o amor. O amor deve ser partilhado e acabamos de terminar esse trabalho social ao qual distribuímos mais de 30 cestas alimentares, desde o pacalhau, o arroz de pato, diga-se passagem muito bem confeccionado e também distribuímos mantas para todos. É uma época sensível para muitas pessoas e uma época especial e não queríamos deixar passar em branco, principalmente para aqueles que mais precisam, que são os próximos e queremos estar, junto deles, ainda mais próximo. Por isso, partilhamos o amor com todos vocês e juntem-se a essa causa. Saímos daqui com uma sensação de missão cumprida, mas também que podíamos ter feito muito mais. De que, por muito que façamos o nosso melhor e demos aqui o nosso melhor, ficamos com a vontade de voltar e de contribuir mais, não só nesta época, que realmente é uma época em que nós pensamos muito nisto de dar e de contribuir, mas em várias épocas ao ano, há sempre pessoas que estão a precisar e realmente é uma causa que não queremos que morra aqui, mas que continue, que continue, que continue, porque há sempre pessoas que estão a precisar e às vezes nós pensamos que estamos a dar pouco, mas aquilo que nós estamos a dar, que é pouco para nós, pode ser muito na vida de alguém. Então, missão cumprida e vamos continuar a passar a palavra do amor. Let's go! Let's go! Passa a palavra, mais próximo do próximo.